E mais uma vez a gente fala de vacinação e vacinação sobre uma doença muito importante, até porque no Brasil há muitos anos a gente não tem registro da poliomielite e é sobre isso que eu converso a partir de agora com a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, Larissa Ribeiro. Larissa, não pode vacilar e agora a gente tem uma novidade muito bacana. Isso mesmo, a gente não pode vacilar enquanto cobertura vacinal, enquanto sensibilização dos pais, os pais ou responsáveis, porque a gente sabe que como é uma faixa etária que precisa que os pais ou responsáveis se conscientizem e levem suas crianças para vacinar, a partir do dia 4 de novembro a gente começa a vacinar esse reforço, no caso, ao invés de duas doses de VOP, que seria uma dada aos 15 meses e a outra dada aos 4 anos, a gente vai fazer uma substituição e aos 15 meses a gente vai vacinar apenas uma dose injetável para as crianças menores de 5 anos. 4 anos, 12 meses e 29 dias. Então, se atentar esse calendário vacinal para aquelas crianças que ainda não completaram esse esquema de primeira dose, segunda dose, terceira dose, que a gente dá com 2, 4 e 6 meses, nesse momento a gente está priorizando esse esquema vacinal. Então, pais e mães que tenham crianças nessa faixa etária, é importante procurar nossas unidades de saúde e lembrando que esse reforço com 15 meses da VIP, a gente só está aplicando a partir do dia 4 de novembro. Então, não é que a gente deixou de vacinar contra a poliomielite, existiam dois imunizantes, no caso, deixa de existir a VOP e a gente segue aplicando a VIP. Então, ela está disponível nas 45 unidades básicas de saúde do município de Aracajor. Lembrando que nós temos 20 unidades em horário estendido até as 18h30 e também a gente está com a vacinação nas escolas. Então, a gente leva essa vacinação para também estar realizando, que é mais uma oportunidade que os pais ou responsáveis têm para a gente também estar aumentando essa cobertura vacinal. É sempre bom a gente frisar, porque assim, as pessoas às vezes podem ter uma ideia equivocada. A poliomielite no Brasil está erradicada. Sim, mas nós tivemos um alerta importante agora na América do Norte, e é justamente por isso que a gente está antecipando o calendário vacinal. Não é questão de antecipar. A gente chegou a antecipar a questão da campanha, que geralmente ela era realizada em outubro e esse ano, diferente dos outros, a gente realizou em junho, justamente porque já tinha uma previsão de mudar esse calendário vacinal. Então, o Ministério da Saúde decidiu antecipar. A gente teve um estado de alerta na América do Norte, que foi um caso que retomou. Mas no Brasil a gente ainda continua sem caso. Mas a gente fala da importância da vacinação, até porque sem a vacina a gente, infelizmente, vai ter esse retorno dessas doenças, não só da polio, da paralisia infantil, que causa paralisia infantil, como de outras doenças também que a gente já sabe que está erradicada. Ou seja, pais responsáveis, leve suas crianças. Para as crianças que nascem, aquela primeira vacina ainda continua sendo a tradicional gotinha. O que muda é para as crianças depois que tomam a primeira dose? É mais ou menos isso ou não? Muda todo o sistema? Não. Vai deixar de existir aquelas duas gotinhas, que seriam as duas gotinhas da poliomielite, que é a VOP. E aí saem essas duas doses e vai ficar apenas uma e injetável. Não vai ser mais as duas gotinhas. Ah, então agora é muito mais prático, muito mais rápido e com muito mais segurança. Também. A gente sabe que o marco da imunização é usar gotinha, mas não deixa de existir. Porque ele foi fundado na época que a gente começou as campanhas da poliomielite, mas ele continua sendo o nosso porta-voz. E mesmo assim, deixando de existir, a gente substitui essa vacinação para injetável, mas não deixando de ser importante essa complementação desse calendário vacinal. Então, só para a gente finalizar, vamos reforçar o convite a todos os pais que têm crianças aí na faixa etária de vacinação. Isso, a gente reforça, apela para os pais responsáveis que tenham essas crianças nessa faixa etária, para que busquem nossas unidades de saúde, para ter uma complementação do calendário vacinal e assim uma cobertura adequada para seus filhos ou responsáveis. A gente sabe que vacina boa é vacina no braço e salvam vidas. E esse é o apelo que a gente faz para os pais ou responsáveis. Muito obrigado a Larissa Ribeiro, que é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. E só lembrando a você, pai responsável, não deixe de vacinar, porque isso representa que você está cuidando e cuidando muito bem das suas crianças. Voltamos aos estúdios.